Então, muito boa tarde a todo mundo que está presente, assistindo a gente ao vivo. Para começar aqui a nossa Python Brasil 2020, nós temos Felipe Cabreira, vamos apresentar sobre o mercado de trabalho Python. Felipe, por favor, se apresente. Opa, tudo bem, pessoal? Sou Felipe Cabreira. Vou mudar aqui a telinha para vocês já verem a apostila e eu já me apresento em sequência. Então, bom, a live de hoje vai ser sobre o mercado de trabalho com Python. Eu sou Felipe Cabreira, sou graduado em ciência da computação e atualmente sou mestrando em computação aplicada com foco em inteligência artificial. E aqui no início eu deixei para a sequência melhorar um pouquinho e fazer a apresentação, Eu sou Felipe Cabreira, todo mundo me chama de Isaac, aqui na ByLearn, no serviço, então fiquem à vontade como vocês acharem melhor. Eu desenvolvo o software desde 2007, eu comecei na quinta série, ainda aplicações pequenas, obviamente, mas já fui começando e uma das primeiras linguagens que eu usei foi o Python, devido a um jogo que eu jogava na época, que é um dos meus favoritos até hoje, que é o Metin 2, e a linguagem por trás dele é o Python, então ele tinha o código liberado para se você quisesse fazer algumas modificações, então eu comecei a aprender por aí. Meu foco principal atualmente é inteligência artificial, mas por muito tempo foi jogos digitais também, então eu deixei aqui que esses dois são meus focos. Atualmente eu sou líder de desenvolvimento e head do PID, pesquisa e desenvolvimento, aqui numa empresa da minha cidade. Então eu tenho um bom conhecimento em engenharia de software e gestão de projetos. A gente tem um projeto de agricultura de precisão, que envolve a inteligência artificial no mundo agrícola, e como que a gente automatiza esses processos, sabe? Como que pode trazer uma melhor produtividade para o produtor rural. Então a gente tem parcerias com o Embrava, por exemplo, e eu cuido dessa parte. E eu possuo de conhecimento nas áreas que eu já atuei como freelancer, ou que eu já fiz projetos comerciais, o Python, o Game Design, a Inteligência Artificial, Engenharia Reversa, C Sharp, Unity, Java, C++, Banco de Dados, Design Patterns e Metodologias Ágeis, que eu mais uso no dia a dia. E sobre o mercado de trabalho, como esse é o tema, eu achei legal colocar algumas experiências prévias, porque eu sempre gosto de... Quando eu conheço uma área nova, por exemplo, eu comecei com jogos digitais. Então, eu consegui essa bolsa de pesquisador na FAPESP, e esse desenvolvedor de jogos na EducaCross, que são jogos educativos. Então, depois eu quis começar a parte de gestão de projetos. Então, eu fui gerente de projetos nessa DietCode. Eu entrei lá como engenheiro de software, eles gostaram, e eu fui gerente de projetos. Aí eu quis trabalhar mais com inteligência artificial. Então, eu comecei essa bolsa no CNPq, que foi num projeto chamado Sofia Fala, que era uma forma de ensinar pessoas com alguma deficiência na fala a se comunicar de forma melhor. Então, eu tinha algumas gamificações, e tinha bastante coisa de inteligência artificial para reconhecer o padrão que a pessoa falava, então, qual era o tipo de deficiência ou dificuldade que ela tinha na fala, e por aí vai. E aí, eu fui convidado para ser da parte do time de P&D, na Bem Agro, e futuramente, depois de um tempo, eu virei o Head de Desenvolvimento de lá. Então, basicamente, esse que é o meu background, e eu sempre fui freelance durante esse tempo que eu não estava no mercado de trabalho, justamente para poder me dedicar mais à educação, dedicar aos projetos de iniciação científica, aos projetos científicos publicados, e dentro desse freelance, eu comecei bastante com cibersegurança, antes mais básico, depois fui um pouco mais para a engenharia reversa, tem algumas diferenças entre os dois, mas são áreas bem, até que similares, ambos aqui. Fiz alguns processos em Portugal, principalmente, na França, como cibersegurança, engenharia reversa é mais popular na Alemanha. Jogos também é bem popular por lá, o que me deu uma oportunidade imensa de aprender a cultura do país, fazer algumas amizades por lá. Também trabalhei bastante com o desenvolvimento software, mobile, através de uma equipe, que eu tenho com os dois colegas meus, que é a Anki Apps. E aí eu faço, na verdade, é mais a minha parte, de automação e gerência de projetos. Então, às vezes, alguns colegas meus, algumas empresas daqui de Ribeirão Preto, estão fazendo algum projeto, e eles procuram alguém para gerenciar só esse projeto que a empresa é apreciadora de serviços, ou uma software house, eu estou com o cliente de projeto, e faz diversas automaçõezinhas. E as automações, eu sempre utilizo o Python, acho que quase no processo inteiro. E também, você pode ter visto, né, que tem bastante coisa da ByLearn e tal, até canequinha aqui. Meu sonho sempre foi, desde seis anos de idade, para ser sincero, parece estranho, né, ser professor. Todo mundo queria ser astronauta, médico, eu queria ser professor. Então, quando eu comecei, que era na quinta série, né, que era em 2007, tinha pouco material, e também na quinta série eu não tinha muita noção de inglês, né, então dificultava, até o Google Tradutor da época, não era muito bom, a ter aquela qualidade lá, ou entender. Então, foi tipo, quando eu aprendi mesmo, eu queria seguir essa área. Então, eu comecei o curso de ciência da computação, e o mestrado pensando, mais para frente da aula, né, que para ser professor universitário, você precisa de, ou menos, uma pós-graduação. Então, por isso que é o motivo do mestrado, e até lá, eu fundei a ByLearn com alguns amigos, que nosso intuito é ensinar a programação desde o zero. E todo início de semestre, a gente faz um evento gratuito para quem quer entrar na programação, quem quer começar uma faculdade de ciência da computação, para ver se é aquilo mesmo que eles querem, sabe? Quem está com dúvida da gente levar até a ciência da computação, e quem já faz ciência da computação e está começando agora, a não desistir, vê que é muito mais legal do que aqueles pré-cálculos e cálculos do primeiro semestre. Então, foi aí que é o objetivo da ByLearn, e um dos temas que a gente faça bastante é o mercado de trabalho com Python. Então, é esse o tema que eu trouxe aqui para a palestra, né, esse que eu resolvi passar, que eu acho que é o mais interessante, né, porque querendo ou não, sempre que a gente entra em qualquer área nova, dificilmente vai ser só por hobby, geralmente a gente quer até mais em faculdade, né, eu digo, ter um bom mercado de trabalho, saber se está entrando para a coisa certa ou se é muito arriscado. E eu vejo que o Python é uma área muito segura dentro da programação, que já é uma área bem segura, né, a gente tem sempre demanda crescente na programação, tem sempre várias oportunidades, o legal também é que você sempre pode começar desde o júnior, então, por mais que a gente sempre vê na internet aqueles memes com ah, mas para entrar nessa vaga aqui de estagiário já precisa ter trabalhado na NASA, ter tido dois dinossauros na sua infância, mas a gente sempre vê em vários locais na programação que tem muita liberdade desde para um júnior entrar e seguir a sua carreira, né, acho isso bem legal, então eu queria trazer isso para vocês, para quem está começando no Python, quem quer talvez até mudar de área, trazer um pouquinho dessa minha experiência do mercado de trabalho, o que eu vivenciei, o que eu acho que, e por que eu acho que o Python é a linguagem do momento, que eu escolhi ela, então eu vou começar onde o Python é usado, as áreas que o Python é usado, eu deixei essas três primeiras, que são três áreas que eu não vejo sendo usado uma linguagem diferente do Python, é claro, inteligência artificial, você pode usar o C++, por trás dos panos, alguns fazem, mas é bem difícil você ver, não existiu Python pelo menos uma dessas etapas, então até mesmo as oficiais, se você pegar as do Google, Facebook, como TensorFlow, PyTorch, ou se você pegar os principais roppers dessas tecnologias, que a gente vai falar mais para frente, como o Keras, tudo é feito em cima do Python. Big Data também, por mais que Big Data, todo aquele ecossistema, por exemplo, você instala todo o Hadoop, ou se você for usar o Spark, por exemplo, ou qualquer outro ecossistema que você vai configurar, geralmente mais alto nível você usa o Python. Seja até mesmo uma ciência de dados, seja uma extração de algum lugar para você colocar no seu Big Data, seja alguma análise do banco de dados que você vai fazer, ou até mesmo manipulação do ecossistema inteiro, como através do PyDup, por exemplo, que a gente vai falar também mais para frente. Terceiro ponto é o ciência de dados. Eu sempre vejo essas três áreas como as mais almejadas por quem quer, sabe aqueles salários mais altos, desde o início, sabe? Porque ainda não é a tecnologia do momento, em todo lugar, até mesmo no seu celular, aqui, ele é repleto de inteligência artificial, qualquer lugar tem. Ciência de dados, é o que está mais trazendo benefícios, ao meu ver, para as empresas que querem, tipo, buscar conhecer melhor o cliente, ou saber como fazer uma precificação e produtificação melhor dos seus produtos, dos seus bens. Então, tanto na Benagro, quanto todas as outras empresas que eu atuei como freelancer, geralmente pedem para fazer uma engenharia de dados, organizar todos os dados que eles têm e eventualmente fazer uma ciência de dados para conhecer mais. Então, eu deixei nesse primeiro slide essas três, que ao meu ver são as principais que, tipo, olha, sem Python você não consegue fazer isso aqui. E são três áreas grandes. Essas outras três que eu coloquei não são necessárias do Python. Você tem automação em várias outras áreas, em várias outras linguagens, só que você vê o Python sendo uma linguagem que ajuda muito e você consegue fazer todo o processo do início ao fim e ele é bem requisitado. Então, automação. Se você for procurar em qualquer site como freelancer.com, se você for procurar em 9-9 Freelance mesmo aqui no Brasil, Workana, até mesmo na TopTile e outros, se você for procurar por automação, geralmente vai estar ou a automação web, que é a mais popular, ou algum de software, algum processinho, que a empresa tem e você quer automatizar. E vou te falar que 85% ou mais até tem o Python lá como uma das linguagens a ser escolhidas, uma das linguagens como requisito mínimo. Segurança da informação também, se a gente for procurar até mesmo no GitHub, por exemplo, a gente colocar lá Cyber Security Tools, Reverse Engineering Tools, ferramentas de sabessegurança e ferramentas de engenharia reversa. Você vai encontrar maioria em Python, maioria esmagadora, vai ser em Python. Até quando você já baixa uma distribuição de Linux feita para isso, muito do código que está lá já foi feito em Python. Para análise de pacote, análise de dados, até mesmo tem debugs, que é o PyDebug ou PyMake, que eu vou também comentar mais para frente. Você faz todo o processo do zero ao fim com Python. E nuvem também, se você for trabalhar com a AWS, com o Google Cloud, até mesmo com a Azure, que é da Microsoft, que tem o monopólio lá do C Sharp, mas eles acabam utilizando o Python em muito lugar, sabe? Até mesmo o oficial da Amazon, que é o Boto 3. Se você for procurar como ganhar um desempenho, mas vou até comentar isso mais para frente, a AWS CLI, que é o oficial da Amazon para trabalhar com a AWS. Se você for pegar, por exemplo, a gente tem o S4 CMD, que é uma versão bem mais poderosa e feita para quando você precisa trabalhar com vários dados e uma quantidade enorme de dados e tem que ter um desempenho ótimo. E tudo isso foi feito em Python. Então, no interior da configuração da nuvem, se você for fazer, por exemplo, um AWS Lambda, para trabalhar lá meio serverless e tal, se você for fazer uma API totalmente na Amazon, sem ter que fazer uma API externa programando, por trás tem o Python e você usa a configuração do User Data, vou comentar mais para frente, tudo através do Python. Também deixei essas três áreas aqui nesse próximo slide, que são áreas onde você vê uma concorrência com outras linguagens, então, o web, eu não estou aqui para falar para vocês também, não, usem o Jungle, usem o Flash, que ele é a melhor do mundo, é a única utilizada, não, tem várias outras web, tem vários e vários, o PHP até hoje muito poderoso, o Node.js crescendo cada vez mais, o Denon, que é a nova versão do Node, porém, tudo que tem aqui nesse slide, o Python ainda é grande, você consegue muitas vagas nessas áreas e você também consegue fazer o Python do início ao fim, por mais que aqui ele tem uma concorrência maior de linguagens, ele não está perdendo, então, se você for procurar por vagas web lá no back-end, provavelmente você vai achar na sua cidade, depende do tamanho dela, uma vaga de Jungle, que é muito mais popular, ou até mesmo a de Flash, que está crescendo, mas ainda não é tão adotado por empresas, pelo menos, aqui na minha região, eu moro bem no interior, é uma serrana cidade, tem 40 mil habitantes, e tipo, acho que quase todo mês eu recebo alguma de Jungle, especificamente, no meu LinkedIn mesmo, que eu não coloco aberto o negócio, eu não coloco, eu como programador web, que eu não gosto dessa parte, o conhecimento que eu tenho foi o conhecimento que eu fui obrigado a ter de web, então, tipo, está crescendo sim, se você for ver, em Market Share, o Django vem crescendo, pesquisas científicas também, eu estou bastante, eu estou lá no mestrado, em pesquisas, como eu falei, minha área é educação, eu curto isso, então, eu sempre vejo o que o pessoal está querendo, e ainda mais de outras áreas, porque a gente sabe que, por exemplo, o pessoal que fez biologia, que fez química, que fez física, até que está bem ligado na computação, a gente tem a, o Python mesmo tem muita coisa para a área médica, a área biológica, quem faz química e física tem muitos softwares para isso, tem muita coisa, você tem um background já que já te provém um conhecimento necessário para você ter aquela lógica de programação, aquela lógica de conseguir programar, eu vejo que essas três áreas usam bastante, inclusive, lá na USP tem a computação bioinspirada, computação biomédica também, como curso de graduação para esse pessoal, só que tem outras áreas que não tem tanto durante o curso essa parte de programação, você encontra até mesmo algumas engenharias, o que é até irônico, né, que antes era mais engenharia que tinha, algumas engenharias que não tem, algumas áreas, por exemplo, educação física, que você não vê tendo esse conhecimento em programação, né, e eu vejo lá no mestrado que geralmente eles vão até a área de computação, que é o bloco de DCM, né, o bloco de computação e matemática, e pedem ajuda para a gente, ah, eu preciso fazer tal coisa, e olha como que é o processo repetitivo, olha o tanto de tempo que eu estou gastando até mesmo usando Excel, né, que para eles é a maior tecnologia, e a gente sempre vai, não, vamos tentar fazer computador aqui, a gente sempre faz em Python, alguns faziam C Sharp, eu também fazia, alguns fazem C++, em Java, e você vê que quando você faz essas linguagens, e quando faz em Python, parece que a facilidade da sintaxe, né, a facilidade de como o Python é feito, e por que que ele tem todo aquele código dele, né, de ser quanto mais simples melhor, né, todo, até mesmo o PEP20, né, dessa trilha, se a gente está em Porsche Disney, que tem o Zen of Python, você vê, né, o simples é melhor que o complicado, e por aí vai, então a gente vê que eles têm uma aceitação melhor de quando utiliza o Python, e a gente tem até alguns programas lá, de ensinar para quem é pesquisador de outras áreas, o Python, então eu já dei algumas aulas lá, o pessoal adorou, sabe, aprender o Python, então eu vejo ele também, por mais que ele tenha uma concorrência com outras linguagens, por mais que, tipo, vou falar, o Python é a linguagem da pesquisa científica, você tem muita coisa pronta, muita coisa que facilita qualquer área. Terminando esse slide, né, a gente tem o IoT, o Internet of Things, também a mesma coisa, eu vejo muito o Python sendo utilizado, se você for pegar o Arduino, que antes não tinha nada do Python, né, você tem o PySereal, que você consegue usar, né, PySereal, Serial, se você quiser escrever aí, você vê ele fazendo esse roper para passar do Python para o C++ que ele ia ler, se você pegar o Raspberry Pi, né, ele tem o Python por trás como linguagem, se você for pegar até mesmo produtos que tem uma interface intermediária, vamos dizer assim, por exemplo, a Alexa da Amazon, né, a Alexa, ela usa o sistema todo da AWS, tem o Alexa Developers, você pode entrar lá e desenvolver suas próprias skills para a Alexa, mas se você pegar o SDK oficial para programação, adivinha, é em Python, então, o que você faz por todo aquele site da Amazon lá, você tem nome por drag and drop, alguma ferramenta importante só dele lá, né, do Alexa Developers, você consegue fazer com o Python também, isso que eu acho muito interessante, muita automação exidencial que eu vejo sendo feita com isso, muitas outras coisas ligadas ao IoT, por exemplo, até drones mesmo que a gente usa lá bem agro, muito é feito com o Python, o software por trás dele para o manuseio, eu deixei também esse último slide que são áreas assim, que olha, o Python consegue fazer até isso, mas eu não vou mentir, o mercado de trabalho para isso vai ser mais escasso, que são jogos jogos e mobile, jogos, você tem aí o Pygame, você tem o PyOpenGL também para fazer, só que eles são para jogos menores, eu já tive o prazer de conhecer umas empresas aqui no Brasil que utilizam o Pygame para os jogos delas, mas na Bailane a gente tem bastante aluno de Python, nós temos cerca de 35 mil alunos e a gente tem uma comunidade bem ativa de Python, então algumas empresas entram em contato com a gente para a gente recomendar algum aluno, para ver se tem alguém que a gente recomenda, até mesmo já pediram consultorias, então eu tive o prazer de conhecer em uma dessas oportunidades um pessoal que era de jogos, só que para ser sincero é bem difícil você encontrar o Pygame sendo utilizado de forma real no mercado, o mobile também e eu vou conversar mais daqui a pouquinho a gente tem o Kiwi e a gente tem também o Beware, os dois também fazem aplicativos móveis, se você for ver os oficiais da Python você tem o Beware sendo utilizado, então dá para fazer um negócio legal, tem eventos americanos também que o pessoal utiliza, tudo do Python desde o zero, então todo o site é feito no Django ou no Flask, as aplicações móveis também, então você vê sendo utilizado, mas no mercado não é tão prático, não é tão poderoso quanto você usa outras linguagens, mas ainda assim o Python é usado e tem muitas outras áreas que você consegue utilizar até configuração de servidores, por exemplo, mas que não é assim muito bom para o mercado de trabalho, mas se você quiser fazer para você, ótimo, sabe? O Pygame, por exemplo, quem quer começar nos jogos e quer começar pelo 2D, eu recomendo o Pygame, por mais que não vai ser ou utilizado no mercado de trabalho, é tão fácil usar ele, é tão simples usar ele, que você entende toda a lógica de um jogo, se você já começar numa Unity ou numa Unreal, você não vai ter aquela noção de o que é um collider, o que é um colisor, por que esses objetos relam e acontecem um evento, o que é um raycast, que é aquilo quando você pega da câmera, uma linha reta, aí eu bati no monitor, então se fosse um FPS, eu teria um tiro e ia dar dano no monitor, o Pygame, você consegue pegar tudo isso de uma maneira muito fácil, então eu recomendo ainda essa área, tá? E aqui tem sobre o mercado de trabalho, como o tempo é curto, eu não peguei para a gente fazer a review dessas pesquisas, mas eu deixei aqui em cima para você procurar, a gente tem o Develop Submit da Stack Overflow, a gente tem a Tyob, a gente tem a do GitHub, que é a State of Octoverse, e a gente tem o da JetBrains, que é The Developers Ecosystem, que são pesquisas anuais que acontecem, são as principais no mundo da programação, e eles fazem um overview, uma visão geral de todas as linguagens que a gente tem, e uma delas é o Python, né? E você consegue ver, por exemplo, que o Python é uma das mais requisitadas e queridas pelo mercado de trabalho, assim como você vê que o Python também sempre está no topo das mais amadas pelos seus desenvolvedores, então você pensa, bom, essa linguagem está crescendo, todas elas, essas quatro pesquisas, falam que o Python é a linguagem que mais cresce nos últimos anos, e tem todo o necessário para ultrapassar o Java e o C, que tem o pódio atual, né? Inclusive, se você pegar o Pipe, né, Programming Languages Popularity, você vai ver que, tipo, se você pegar no GitHub ou no Google, projetos novos, o Python é o principal já, o Python já passou o Java, o C Sharp, até mesmo o JavaScript nos novos projetos. E você vê toda essa demanda crescendo e o pessoal amando o Python, se você ver lá, quem já desenvolve em outras linguagens e quer aprender o Python é muito maior do que quem sabe o Python e quer ir para outras linguagens. Então, eu faço o convite para vocês, se quem quiser, dar uma analisadinha nesses quatro aqui, ó. É bem legal, é bem interessante, tá? É só você colocar Stack Overflow, Developer Summit, é Tileb Research, GitHub State of Octoverse e JetBrains Developers Ecosystem. Que é coisa que você perguntou no Discord, também eu mando o link para vocês. E com essa alta demanda, tem um negócio bem legal, porque imagina, tem muito programador migrando para o Python, mas ainda não tanto para sobre essa alta demanda. Então, você vê vagas crescendo todo dia e as vagas requisitando um programador já nível sênior, que já quer um background, né, legal, ou uma vaga plena, que já também quer um background interessante. Então, como que a empresa vai filtrar isso e vai competir com outras empresas? Geralmente, aumentando o salário, né? Então, aqui mesmo na B&I, eu que entrevisto. E tem outras empresas também que me chamam para entrevistar. e teve um evento interessante que a gente entrevistou uma pessoa e depois na outra empresa eles entrevistaram também a mesma pessoa, sabe? E a gente viu depois lá que a gente aumentou o salário, negociou com a pessoa e até mesmo os outros funcionários nossos receberam, tipo, propostas de outras empresas de Python, cada um aumentando mais o salário, mesmo que a pessoa já está empregada. Tipo, não vou nem procurar quem quer trabalhar, vou procurar até quem já está empregado para ver se eu tiro daqui, sabe? E eu notei isso até aqui em Ribeirão Preto, que mora em cidade bem pequenininha e Ribeirão é aqui do lado que é um pouco maior. Não sei quantos habitantes, mas é um pouco maior. Mas é bem no interior e até aqui a gente já vê isso de essa luta pelo desenvolvedor Python que é bem interessante. E eu deixei aqui até um momento de constrição, que quando eu falo isso e quando, principalmente em comentários do Facebook, a gente sempre vê pessoas bravas e falam ah, isso é mentira, ah, não sei o quê, ele está mentindo para mim, ah, eu nunca vejo vaga de programador Python, então, ah, eu prefiro o meu Delphi Fortran, sabe? O cara que nunca saiu do Java, do C e fala que continua, que o Delphi ainda ganha salários, rio de dinheiro, mas só tem duas águas, é isso, né? Então, eu sempre trago aqui algumas pesquisas que eu fiz, então você pode ver que esse aqui foi parte do material que eu fiz no último semestre, né, para quem estava entrando na ciência da computação, fiz também para a Estácio, que me pediu aqui da região, em outra faculdade aqui também, menos conhecida, eu passei esse material, então pode ver que é tudo de 2020, tá? Então, se você for ver aqui, Pyth has become the world most popular coding language. O Pyth está se tornando a linguagem de programação de modificação mais popular do mundo. Vai estar mais popular do que nunca. As 10 mais populares linguagens, porque o Pyth, então, vai substituir o C e o Java. Aqui eu deixo o que eu acho que seria ultrapassar. Substituir é difícil, porque a gente vê muita linguagem legada, tá? E todos esses jornais que eu peguei, né, todos esses sites são locais que eu leio e que, pelo menos, ao meu ver, têm credibilidade. Então, The Economist, Wired, The Republic, que são lugares que eu leio no dia a dia e, tipo, eu sei que tem uma credibilidade que eles falam, tá? Por mais que eu deixei essa ressalva aqui, né, do Replace, que é um momento muito otimista, mas eu não duvido em questão de 10 anos, por exemplo. Aqui, se a gente pegar a própria The Overflow, né, The Stack Overflow, o crescimento inacreditável do Python, né, do Infoworld. A popularidade do Python está chegando ao pico, né, de todo o tempo. Se você ver o Python, até mesmo a Tayobi fala que o Python é linguagem com maior crescimento e menos tempo. Você pega todas as linguagens até hoje, qual conseguiu crescer mais de uma forma tão surpreendente que não dá nem pra acreditar? Python. Aqui a gente tem do Startup, que eu leio bastante, a Celera Dwarf é menos conhecida, tá, pessoal? Mas é bem legal, quiser ver também. É que aqui a gente já deixa um pouco de lado a popularidade e já entra no poder da linguagem também. Então, olha, não é porque ela é só mais fácil, ela também é poderosa. Então, a gente tem aqui Why Python is so powerful today? Por que o Python é tão poderoso hoje totalmente? O que faz o Python a mais poderosa e com o crescimento mais rápido das linguagens, né? Aqui, o que faz o Python uma linguagem tão poderosa? Se a gente for pegar aqui também a do Infoword, o que é o Python? Poderoso e intuitivo para a programação. Cinco razões que você precisa aprender o Python. Então, a gente vai pegar aqui do Stack Abuse também, que é bem legal, tá? Why beginners should learn Python? Ah, nossa, travei. Why beginners should learn Python? Agora sim. Aqui a gente sai de outra área, né? A gente sai do poder do Python e entra para a facilidade de aprendizado. Então, a gente tem uma linguagem que é muito versátil, a gente viu todas aquelas áreas no início. Ela é muito popular e está crescendo muito. Ela é muito poderosa e agora que ela é fácil. Até você está começando, ó. Por que os iniciantes devem aprender Python? What's the first language you should learn? Python é a primeira linguagem que você deve aprender. Qual a linguagem de programação? O Python, é claro. A gente foi pegar aqui, ó. Só continua. Agora eu peguei motivos para o Python, né? Olha, você já sabe? Então, vamos lá. Vamos ver quais são os motivos, né? E por que você deve aprender isso hoje em dia. Então, eu também fiz uma pesquisa procurando a palavra hot, né? Que é bem utilizado no inglês quando você tem, tipo, popularidade, né? Está pegando fogo de popular. Então, Why I learned Python? Six reasons why it's so hot right now. Por que aprender o Python? Seis razões para que isso seja tão popular atualmente, né? Por que os Python developers, né? Por que as vagas de desenvolvimento de Python estão tão quentes e onde, né? Aquele momento que é no mundo todo, que fala sobre Python Remote, né? Que é um certo que você consegue deixar vagas de Python de forma remota no mundo todo. O que está atrás do crescente demanda de Python, né? Então, a gente entra também um pouquinho no mercado de trabalho aqui. Que essa demanda no mercado está crescendo. Então, tipo, é algo real. Não é só o Python crescendo para desenvolvimento interno, sabe? Desenvolvimento caseiro como hobby. Não. É realmente para o mercado de trabalho. em que fala sobre os salários do desenvolvedor Python. E fala, por que o Python é tão popular? Tipo, nossa, vem desse salário. Por que você acha que o Python é tão popular assim? Por que ele tem tanta vaga? Por que ele tem tanto salário, sabe? Aqui eu peguei, né? Do popularity of programming languages que eu comentei no início. Se a gente pegar aqui o de setembro de 2020. Opa, vou voltar aqui. O market share, né? Do Python é de 31,56%. Se você for ver e se você for ver em relação ao ano passado ele teve um aumento de 2,9%. Se você for pegar o Java ele decresceu, né? 3,1%. E o JavaScript que todo mundo comenta a linguagem da vez não sei o que lá cresceu apenas 0,3%. Então, a gente vê esse patamar aí de como que o Python está. E eu peguei também do Hacker.io esse site recomendo. Eu adoro. Ele tem muita coisa de vários assuntos. Então, eu resolvi pegar esse aqui no final. Se você for ler essa reportagem aqui melhores linguagens de programação para 2020 o Python está em primeiro lugar. Esse site é um que eu pego bastante até de referências lá na ByLearn para a gente fazer o nosso. Nós temos um site que é o dojo.bylearn que é nosso como se fosse o blog, né? E eu passo vários artigos lá e muito me baseio nesse site. Então, eu tenho uma confiança enorme por ele. Até ele mesmo fala no Python. e também tem o segundo ponto quando a gente fala isso. Tem várias páginas de meme de programação, né? Várias que eu sigo e eu adoro. Eu dou risada junto com esses memes mas muitos falam ah, mas isso é só na teoria isso é só na cabeça de quem faz Python. Ah, sabe o que o programador Python fez quando conseguiu emprego? Acordou, sabe? E muito disso. Então, vamos pegar na prática, né? Aí eu abri aqui por exemplo, o Glassdoor para colocar vagas nas últimas 24 horas aqui, ó vocês podem ver eu filtrei por Python e olha que legal 139 vagas nas últimas 24 horas e no último mês em 2.496 isso aqui a gente tem que levar em consideração que a gente está na pandemia, né? Um dos piores estágios para a nossa economia nos últimos anos ou décadas, né? Mudando tudo do que estava presencial que a gente está adepto presencial desde que começou o mercado agora indo tudo para o home office, né? Empresas tendo que abaixar o máximo número e você vê, tipo em um dia 140 basicamente vagas abrindo em um mês 2.500 vagas abrindo, sabe? Então, está aqui a prática se você for pegar aqui o próprio site oficial do Python o próprio site oficial eu fiz uma filtragem aqui, ó então se você for ver tudo dia 29 de setembro, né? Ó, tudo dia 29 e você tem 133 trabalhos e esses aqui não são nem trabalhinhos pequenos, né? Trabalho grande mesmo tipo, que entrou no site oficial do Python então você tem que líder de desenvolvimento de Python programador senior engenheiro de software senior, né? Programador Django se você for ver essas empresas essas empresas são enormes, né? A gente também pode vir aqui por exemplo no Indeed que é um site freelance de vagas, né? americano então eu filtrei lá vamos supor eu quero ir para os Estados Unidos eu quero trabalhar com Python eu quero não sei o que lá eu quero procurar na Europa também você tem apenas, né? 59.810 possibilidades olha que pouco, né? se a gente for ver aqui tipo, tem uma deixa eu ver quantos que nós estamos aqui, ó nós estamos em 246 pessoas assistindo olha quanto de vaga que tem 200 vagas praticamente para cada um mais ou menos, né? então é muita vaga de Python está crescendo muito você tem lugares reais, né? mostrando isso então se você pegar também, ó o pythonjobs.com o remote python, né? e o python.org.jobs esses são três sites que são assim considerados oficiais do Python então você tem o pythonjobs você tem o python.org que é oficial também, né? e tem isso que é bem interessante eu gosto bastante que é o remote Python que ele é feito para vagas remotas então para antes, né? do home office antes de de toda essa pandemia dessa mudança do nosso mundo eu via bastante já pessoas procurando vagas remotas perguntando na Bilearn alguns querendo sair do Brasil perguntando das minhas experiências no exterior como que eu recomendava e eu sempre recomendo esse site e alguns outros também você tem que, né? até legal comentar uma curiosidade para o Red by Django, né? feito pelo Django que é um framework web do Python, né? tem até um site que fala de trabalhos do Python feitos em Python a gente tem o Upwork, né? que são freelances eu entrei lá coloquei Python e pronto aqui a gente achou browse aqui a gente tem 2.510 trabalhos em abertos com Python e lá é freelancer, tá? é freelancer e é rapidão, né? você coloca no dia, no dia seguinte você já fecha semana que vem você já fecha com alguém você quer algo rápido então, tipo, dia aberto para você ir lá se inscrever e colocar eu quero, eu quero, eu quero eu quero, eu quero eu quero participar você tem 2.510 possibilidades ah, Felipe eu não sou desenvolvedor web tranquilo tem outras coisas ah, Felipe eu não sei nada de inteligência artificial e data science tranquilo ah, Felipe eu estou começando tranquilo você tem 2.510 projetos tem pessoas que pedem você fazer um script de automatizar uma planilha do Excel se você for ver também o site do freelancer você tem 761 projetos com Python pagando em dólares em aberto, né? eu fui 3 já por dólar direto, né? porque é a moeda que está mais crescendo, né? então você recebe 6 vezes mais que se fosse valor em real, né? você pega esse número e multiplica por 6, sabe? e eu também peguei empresas que utilizam o Python só empresas pequenas sabe? Google Facebook Insta a gente tem o Reddit o Dropbox o YouTube o Spotify Netflix Uber e aí você me pergunta por que você pegou justamente essas? cara porque era a linguagem que eu estava usando na hora, sabe? eu estava ouvindo música então eu coloquei o Spotify eu sempre acompanho comentários no Reddit para ver o que é importante colocar numa aula então eu estava usando ele eu uso o OneDrive mas eu lembrei poxa, tem o OneDrive tem o Dropbox também, né? o YouTube que a gente assiste o nosso até por trás do Player tem Google Facebook Insta só um adendo aqui uma coisa que eu acho muito importante comentar todas as empresas utilizam o Python, tá? se você for ver ah, mas o Insta é feito em React ah, mas eu vi que o Facebook é feito em React ah, eu vi que o Google é feito com Angular por exemplo pessoal, empresas muito grandes utilizam muitas linguagens, tá? é impossível qualquer uma dessas aqui ter sido feita com uma linguagem só todas elas tem um ecossistema por trás de muitas linguagens sendo utilizadas só que tem linguagem se você falar por exemplo ah, tal lugar utiliza Haskell vai usar isso aqui do Haskell todas as que eu usei usa muito o Python muito tem muitas vagas já fui convidado para algumas dessas noves aqui na verdade para três dessas nove para trabalhar e as três vezes que me ofereceram foram vagas de Python na verdade eu me ofereci duas vezes então foi quatro vagas quatro Python mas para três dessas empresas e tudo utiliza muito isso você ver era muito importante o Facebook Business, né? na verdade a gente faz muito anúncio então eu estou por dentro do Facebook Business bastante é como o Facebook ganhar dinheiro, né? com os anúncios então o Facebook Ads é bastante o Insta Ads é bastante do Python o Google então tudo isso tem inteligência artificial até os frameworks que eles liberam, né? o YouTube tem através do Play o Dropbox do Upload o Reddit da gestão de comentários postagens o Spotify Netflix tem bastante o Uber tem a Amazon, né? gritante eu coloquei esse décimo primeiro só para finalizar o slide, né? para colocar 10 e se dar certinho então a ByLearn também na ByLearn eu uso Python ao máximo, né? tirando o Dojo que ele é WordPress mesmo pela comodidade porque tem mais pessoas que utilizam, né? mais membros da ByLearn que me ajudam a postar lá o resto é tudo feito em Python todas as nossas ultimações de marketing noção de e-mail gestão de pagamento tudo é feito com Python então você vê as tipo 10 empresas enormes aqui usando e até uma empresa índia, pequena, né? no nosso caso usa o Python e não tem dificuldade para isso e aqui pessoal vou adiantar vou fazer um pouquinho rápido a gente está terminando o prazo das tecnologias usadas se vocês tiverem alguma dúvida me pergunte eu explique cada tecnologia e se for possível se for permitido aqui também se vocês quiserem eu mando a postilinha para vocês para vocês darem uma olhada a gente tem inteligência artificial daqueles tópicos que eu passei TensorFlow mais utilizado no mundo atualmente dos frameworks os que ficar aqui em destaque é o que eu considero na minha percepção como o melhor então nesse caso o TensorFlow para IAP a gente tem o PyTorch o Keras o TensorFlow ele é o padrão ele é a base ele é o pilar só que ele é um pouco complicado e falaram nossa o Python já facilita tudo vamos facilitar ainda mais então eles criaram um Keras como se fosse um Ropper em mais alto nível só que por trás desse mais alto nível dessa mais facilidade ainda tem o TensorFlow que está executando a gente tem de Big Data a gente tem o PySpark o PyDoop para você usar o Spark e o Hadoop e a gente tem também o Kafka Python esses três como eu falei Big Data eu costumo quando a gente fala na área de Big Data esse é um ecossistema e você tem querendo ou não que gerenciar esse ecossistema fazer automatizações para ele fazer todos os cuidados isso é muito complicado muito custoso então você usa frameworks ou ferramentas prontas para facilitar para você conseguir reduzir uma equipe inteira e um exército de um homem só e no Python a gente tem esses três que são muito bons sem sete dados o mais importante é o Pandas o Pandas é o mais utilizado o Pandas ele é enorme ele é muito fácil eu adoro o Pandas é um amor de se usar o Matchplotlib esse aqui já não é tão difícil nem específico acho que a maioria já sabe usar já precisou em algum momento para mostrar os gráficos você pode mostrar até imagens com ele é muito legal para ter o feedback gráfico do que você está fazendo o Scikit-learn também é importante na inteligência artificial mas ele é mais importante que eu comentar aqui e o SciPy para a automação automação eu deixei mais exemplos porque cada um entende a automação como maneira então caso esteja cortando devido ao meu nome aqui na apresentação o último é o Autopie mas a gente tem o Selenium e SquarePie para a automação web principalmente tanto para a automação de uso web quanto de testes web através do Selenium quanto de extração de dados web através do SquarePie nós temos o PyTest o PyWinOut desculpa só o PyTest para testes automatizados aqui a gente tem vários outros tipo o Robot Framework mas eu não citei ele aqui porque a linguagem alto nível do Robot Framework não é só Python e a gente tem até mesmo automação em nível de tipo simular cliques simular interação né que é o PyWinAuto e o Autopie os dois você consegue até mesmo com interface gráfica então consegue simular cliques em botões e consegue fazer bootzinho para jogo sabe obviamente você não vai fazer isso senão você vai tomar banho no jogo mas o jogo permite isso você poderia fazer automatização aí segurança da informação a gente tem o Scap o Nmap né se você conhecia aqui o Nmap ele não é só do Python mas a gente tem a versão dele no Python também o Request né para ter requisição para ver tratamento de requisição para ver como que você consegue por lá ou que você está enviando para determinado site se você consegue inserir um novo usuário o Request tem que todo mundo usa para coisa pequenininha também e mais simples para fazer tudo em uma linha você consegue fazer segurança de informação enorme já teve as empresas muito grandes obviamente como envolve segurança da informação não posso citar né que apenas com Request eu consegui mostrar para eles como eu conseguia acessar um usuário que está no banco de dados me colocar de administrador acessar o perfil de outra pessoa o Scap você consegue esse maior aqui que eu deixei analisar os pacotes analisar muita coisa e tem o PyMaker que eu comentei no início esse PyMaker é como se fosse um compilado de engenharia reversa com Python então você tem até debugs para acessar o Excel o Assemble também de um determinado programa ver como ele está analisar os pacotes que ele está mudando fazer quebras de comunicação com a API muita coisa até mesmo usando o Python e ele tem até uma interface gráfica na nuvem a gente tem o Boto 3 oficial da Amazon para essa parte aí a gente tem o Google Cloud Python Client que é o do Google Cloud a gente tem o Azure SDK for Python então até o Azure que é muito C Sharp C++ da vida Microsoft ainda tem um SDK do Python muito utilizado muito popular e que facilita muito todas as parcerias a gente tem parcerias com a Amazon na Bem Agro que é bem grande a empresa a gente tem muita coisa nossa arquitetura toda é feita na Amazon e eu fui responsável por fazer a ponte entre o time interno da Amazon e o nosso time então eu aprendi muito com eles e a linguagem usada foi o Python inclusive eles me fizeram uma proposta foi uma das empresas grandes que eu falei para juntar lá para passar meu conhecimento lá também recebi alguns freelances recentemente e o Python foi utilizado em tudo e entre esses usados em tudo que vem esse quarto que é o S4 CMD que eu comentei com vocês por mais que tenha o Boto 3 que já é oficial o Boto ainda peca o AWS CLI peca muito em produtividade e desempenho e o pessoal fez várias coisas que automatiza muito que facilita muito faz todo o trabalho paralelo faz toda a manipulação de segurança de gestão de tudo um deles é o S4 CMD que é feito para o S3 permite todo o programação paralelo tudo por linha de comando bem simples permite você pegar vários arquivos em várias pastas de vários lugares diferentes fazer a validação do tipo do arquivo e muito mais nos benchmarks que a gente utilizou a gente aumentou mais de acho que foi 16 ou 17 vezes a velocidade usando isso 26 ou 17 e tudo na nuvem é legal que todo lugar que você vê que é S3 compatível por exemplo a DigitalOcean você consegue usar tudo isso seria feito para o S3 que é o principal que é o mais popular hoje em dia para isso e outra tecnologia como o Wasabi Cloud que é a mais baratinha de todas ou a DigitalOcean que eu acho que todo mundo deve conhecer você consegue usar essas coisas em Python porque são meio que universais o Web a gente tem o Django o maior de todos ao meu ver o Flask que é o que cresce muito Django e Flask sempre competem sempre competem mas no mercado de trabalho o Django ainda ganha pela estrutura ser mais robusta tem o Cherry Pie e o Bottle que são menores mas para uso convencional uso pequenininho é bem legal é bem legal saber sobre eles para você entender o back-end da coisa o back-end do back-end o background do back-end como se fala por trás dos panos e aprender mais sobre o Web é bem legal pesquisas científicas a gente mais ensina lá nos outros lugares para quem impede também o MathPlatlib vai usar em tudo o feedback gráfico o SciPy o NumPy não dá para fazer nada sem o NumPy o Scikit-Learn mas a gente sabe que o SciPy tem o NumPy por trás faz todos os processos através do NumPy é bem legal fazer algumas coisas com o NumPy e obviamente pesquisas científicas também vai envolver um pouco dependendo de pandas para um trabalho melhor com os dados ou outras linguagens os frameworks o Internet of Things o Internet das Coisas o IoT Raspberry Pi já vem com Python o PyCereal aquele que eu falei que é para o Arduino faz o Ropper você consegue programar no Arduino tem o Alexa Skill Kit SDK for Python para você fazer as skills da Alexa eu faço várias já em Alexa eu adoro eu falei a Alexa vai ser inútil até eu comprar uma aí eu comprei adorei ficar brincando com Python para fazer qualquer rotina tipo tocar a música Darth Vader enquanto eu fizer alguma piadinha do Star Wars então fizeram as piadinhas que ele reconhece é bem interessante a gente tem o Azure IoT Edge do Azure oficial esse eu usei bem pouquinho vou ser sincero mas achei ele bem legal também ele também tem o Python jogos Pygame melhor de todos recomendo começar com Python entender Pygame PyOpenGL o PyOpenGL é um pouquinho mais complicado mas ele é bem poderoso o PyGlet também cresce bastante bem simples bem fácil é talvez até um pouco mais fácil que o Pygame só que é mais incompleto eu deixei o Cocos 2D o Cocos 2D é muito popular atualmente tem interface gráfica que compete com a Unity ele compete em 2D com games em Guinness muito poderosas a Unity compete mesmo com o Cocos 2D o Game Maker Studio ou vários outros e o Cocos 2D atualmente ele só nasceu só é possível porque antes nasceu a versão Python então ele veio do Python a estrutura toda por trás toda a lógica toda a organização foi feita em Python e depois mudaram para ser mais e mais para dar mais poder e tal e atualmente ele é ser mais e mais e permite a escrita de Python ser mais e mais quanto o JavaScript o mais original dele é Python Mobile a gente tem o Kiwi o Beware que são dois para você fazer aplicativos móveis mesmo então os dois estão aqui igual os dois são muito grandes igual os dois são muito legais e parabéns para o pessoal que conseguiu fazer e dar manutenção para isso e a gente também tem o Django PWA o Progressive Web Apps então você pode fazer um site mesmo e usar como Progressive Web App já é aceito até mesmo na loja da Apple e na loja da Google a Play Store e a Apple Store você consegue já publicar um PWA um Progressive Web App então dá para fazer isso até com o Django então muito obrigado pela participação de todo mundo pela atenção até aqui a gente acabou bem em cima do horário então se vocês tiveram alguma dúvida me avisem foi um prazer imenso estar aqui se vocês quiserem é claro quiser dar uma olhada na ByLearn e conferir nossos trabalhos a gente faz vários conteúdos gratuitos a gente tem conteúdo gratuito diário nas redes sociais Felipe eu queria agradecer mais uma vez a tua apresentação tiveram várias perguntas então se puder dar uma conferida ali no Discord porque a gente acabou passando um pouquinho do tempo então muito obrigado e tenha uma boa pra ir pro Brasil vou assistir todos os eventos da Pai que eu consegui e já vou responder lá no Discord muito obrigado Felipe pela atenção e pela oportunidade e todo mundo que eu vi eu vi